Afinal, precisa trocar a mola da suspensão? Aquela mola que vai encaixada ali no amortecedor? Bom, ela é a peça responsável por manter a altura do veículo. A mola mais o amortecedor traz conforto, segurança, estabilidade. Se o amortecedor falhar, o carro sai pulando que nem um cabrito. Se a mola está cansada, o carro vai perdendo altura. Quando você passa numa lombada, principalmente as molas da frente, é normal que o carro bata ali o peito de aço no chão. Esse carro aqui, por exemplo, o cliente pediu para fazer uma alteração na dianteira do carro, falando que está muito alta. Na verdade, o problema é que a traseira está baixa, então tem que trocar as molas. Mas, afinal, de quanto e quanto tempo se faz uma manutenção preventiva? A verdade é que não existe uma regra geral adotada pelos fabricantes de mola ou montadoras. Então, sempre que você levantar o carro para fazer algum serviço, verifica o estado das molas. Se ela está cansada, os elos estão batendo, tem uma ferrugem ou coisa parecida. A verdade é que tem carros rodando há 30 anos aí nas ruas que nunca trocou mola e parece que está até bem, né? Mas eu dou uma dica para você. Além do desconforto ou, ao balançar o carro, de repente ele querer bater com o peito no chão, você tem que ficar esperto com oxidação na pintura da mola. Sim, pontos de ferrugem são muito perigosos. Então, quando você faz uma manutenção na suspensão do seu carro, olha, a mola está pintadinha, bonitinha, não tem nenhum ponto de ferrugem. Se você não está afim de trocar, tudo bem. Você pode ter algum desconforto no trabalho da suspensão. Mas se ela tiver algum ponto de ferrugem ou um descascado, recomendo que você troque. Eu já vi mola quebrar do nada porque tinha corrosão e uma ponta da mola atingiu o pneu e o pneu se desmanchar no meio da estrada. Imagina se fosse numa curva. Bom, já sabe. Então, mola de suspensão, um item que traz conforto, mas também pode influenciar na sua segurança.